Eu estou aqui na sua casa, né, com a sua mãe e hoje é domingo, trouxe o meu filho para ela conhecer, o Rodrigo, exato, minha esposa, casei novamente por aqui E graças a Deus está tudo bem, né, hoje é domingo, passei também para conversar com o Fernando, que está aqui em Maceió, mas ele não está Dona Pitanga falou que desde ontem ele saiu, foram fazer uma pesquisa e eu não encontrei, mas vou ver se consigo mandar esse documentário por ele aí para você, tá bom? Eu vou agora fazer uma entrevista com sua mãe, que ela vai mandar uma mensagem para você E aí Dona Pitanga, fala alguma coisa? Ah, não mano, eu estou bem, mas saudade muita de vocês, hoje eu recebi o telefonema da Magna e a Nora, está muito preocupada A gente está sofrendo muito a falta do ano de setembrozinho, mas eu mesma com meus 86 anos, vou fazer 87, estou bem Eu estou bem, choro, rio, canto e canto Alagoas tem joias tão raras, que meus olhos não cansam de olhar Uma delas, sou estou, pajussara, joias engastrado no mar Quando a lua no céu aparece, pajussara se feita ainda mais Vem a brisdão rezar uma peça entre as folhas dos teus sucriais Ai, ai, que saudade, ai, que bom, viver longe de uma senhora. As noitadas felizes nas últimas, os amigos que choram até. Que saudade da bica da pedra e do lado catolé, recordando estas coisas tão belas. Sou feliz, não me sinto só, só. Toda gente que sai de Alagoas, o coração deixa em maçã. Um beijão, mano, para você. Eu estou aqui com o Freire e os turistas, os meus turistas, há três dias que não me dão notícia. Estão para lá. Estão fazendo os pacotes que eu não sei o que é que eles estão fazendo para lá. Aqui é o que mora no Rio. E o menino Fernando, que vai embora hoje ou amanhã. Ele sabe, o meu mano sabe. É hoje ou amanhã que ele vai embora. Estou com o Freire, com a esposa dele, o menininho. O menino é lindo. Viu o reinador que ficou só até aí. Viu, mas ele sabe criança, né? E esperando um dia, quando Deus quiser, para você parecer rico, eu não acredito muito. Porque ele é louco, você é louco. Nos Estados Unidos. E muito beijo para você e muito saúde. Rodrigo, olha a língua do meu pai. Olha o pai. Olha o pai. Olha que menino. Diga tchau, pai. Diga assim, ó. Tchau, Adnu. Manda um abraço para Adnu. Eee. Pronto Anilu, aqui essa é a minha família, não está pegando ela também? Tá Essa aqui é a minha família e... E aqui é a dona Pitanga A dona Pitanga Bom, senhora Anilu, estou vendo aqui as fotos do seu casamento Com a Anitta Eu quero parabenizar você, a Anitta, né? Por essa união e que Deus ajude e que continue sempre feliz E breve, rapaz Vem aqui a Maceió, para a gente... Está ao meu lado, né? E vai tomar água de coco gelado Vamos lá, está ao lado de você, sua mãe, nós também, tá? Então um beijão para você, para a Anitta, para o André, a esposa dele e todo mundo aí que está com você Bom, um abraço para você, desejo tudo de bom para você aí nos Estados Unidos E quem sabe que breve estaremos por aí fazendo um passeio, fazendo uma visita a você, tá bom? Um abraço Um abraço, um beijo que a mamãe manda Tchau E os outros turistas estão na rua Tchau Tchau Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar E as jangadas partindo pra mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Sei que vou sentir saudade relembrando as tardes quentes de verão Lembrar Travessar de canoa Pra ilha da croa Alegra o coração E aquelas noites nem dormidas Transadas vividas na beira do mar Regadas ao som da viola Nada me consola Só penso em voltar Oh, Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Oh, Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Todas as barras são santas e o francês apronta no meu coração Bela é o canto da sereia E pra jussara cheia em dias de verão E o vento soprando rasteiro Trazendo o bom cheiro das coisas de lá São tantas lembranças contidas Que numa cantiga não dá pra contar Oh, Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Oh, Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Todas as barras são santas e o francês apronta no meu coração Bela é o canto da sereia e pra jussara cheia em dias de verão O vento soprando rasteiro trazendo o bom cheiro das coisas de lá São tantas lembranças contidas Que numa cantiga não dá pra contar Oh, Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Oh, Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Maceió 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 Areia branca Árbeira Maceió 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 Aréia branca advance Apeira Maceió Ai, que saudade Em qualquer dia Maceió Eu volto lá Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de um xodor? Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió? Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um jodô? Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió? Num passeio de barco de jangar E até a piscina do meio do mar Levar sua namorada E pra dia feliz de regressar Um domingo de sol bem cedinho Passear na lagoa de Mundaú Tomaram a cachaça do Brony Peditira gosto de caju Areia branca, beira-mar Ai, que saudade Qualquer dia desses volto lá Areia branca, beira-mar Ai, que saudade Qualquer dia desses volto lá Tomar banho na bica da perna E ver a praia do francês E a barra de São Miguel E a coxinha voltar outra vez Cururem que tem praias, torrentes Que se confundem com o mar São José do Coxinha abençoe Lagoa do Pauta, maújo que há Areia branca, beira-mar Ai, que saudade Qualquer dia desses volto lá Areia branca, beira-mar Ai, que saudade Areia branca, beira-mar Ai, que saudade Monta de lápis Escrevo amor à vista Viajei de mar acima Te encontrei em Maceió Minha sereia, porta verde Pajussara, os seus braços Embaram saudade de Maceió M de mar, a de amor C de carinho, sol e mar de Maceió É de eterno e de ilusão Oh, Maceió, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu Do sal, do sol de Maceió Pauta de lápis Escrevo amor à vista Viajei de mar acima Te encontrei em Maceió Minha sereia, porta verde Pajussara, os seus braços Embaram saudade de Maceió M de mar, a de amor C de carinho, sol e mar de Maceió É de eterno e de ilusão Oh, Maceió, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu Lugar de Lardê, maravilhoso Todos os alagoanos e todos os brasileiros vivem por aqui Para ver a nossa linda E aqui, esse hotel Muito bacana, estou aqui acompanhada Os amigos, Freire, no cinema de Norfussanga E a menina... A Altinha A Altinha A Altinha, que é nossa amiga Olha, é um lugar maravilhoso Você está cheio de problemas Cheio de trabalho lá em São Paulo, no Rio Você vem fazer um engenho alimentar aqui Que você realmente vai sair aliviado do negócio, né? Aquele... Bom... É gostoso Agora, Altinha Você estava falando da sua satisfação no trabalho Fala um pouquinho sobre isso Não, da... O seu trabalho Trabalho com crianças Exatamente Foi muito gratificante Porque a gente vê aquelas crianças Aquelas crianças carentes, necessitadas E a gente tem a oportunidade de dar um pouco de amor a eles De conhecimento Isso é muito gratificante Quando vê o resultado no final do ano Todos adquiriram Um bom resultado Que estão sabendo ler Somar É isso, feliz E também a alegria dos pais A felicidade dos pais Por ver os filhos Estamos aqui no Capção Nicolás, né? É um hotel cinco estrelas Que fica na Ilha da Croa Barra de Santo Antônio Em Alagoas E estamos aqui com o cineasta Abinur Pitanga Que veio conhecer esta ilha aqui maravilhosa E eu quero saber do Abinur O que é que ele acha deste pedaço aqui de paraíso? Olha, eu não conhecia esta região daqui Isso é, conhecia até um certo trecho O Ilha da Croa Mas nunca tinha vindo a esta parte de cá Onde foi construído neste hotel Capção Nicolás Realmente é um lugar assim muito bonito É um local assim muito tranquilo Passa uma serenidade muito grande E é uma prova de que Alagoas tem um potencial de turismo muito grande Que ainda está praticamente ainda no potencial Isso aqui é uma pequena amostra que como Alagoas fizer um trabalho sério O turismo vai conseguir trazer muita gente para cá E transformar o turismo numa fonte de receita muito grande para o desenvolvimento do nosso estado Sem dúvida alguma está de parabéns quem construiu este hotel E espero que outros empresários constituam N hotéis Pegando toda esta orla de marítima que tem Alagoas Que seja palmilhada de outros empreendimentos dessa natureza Para que os turistas possam vir e voltar para Alagoas E cada vez mais achando que isto daqui é como chamam, né? O parede das águas Ok, meu, muito obrigado E espero que você volte sempre Voltarei Ai que saudade do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ponta de lápis Escrevo Amor à vista Viajei de mar Acima Te encontrei Em Márcio Minha sereia Ponta Bende Pai no Sara Os seus braços Embaram Saudade De mar Senhor M de mar A de amor Sede carinho Sol E mar De mar Senhor Entre eternos E de ilusão Ó Márcio Você roubou meu coração Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Viva Do mar Senhor Monta-te lápis Escrevo Amor à vista Viajei de mar Acima Te encontrei Em Márcio Minha sereia Ponta Verde e paz Do sara Os seus braços Embaram Saudade De Márcio M de mar A de amor C de carinho Sol E mar De mar É de eterno De mar De ilusão Márcio Márcio Você roubou Meu coração Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De mar Senhor Ai que saudade Se era mata De cachoeira E cascata E acho De águas Claras Onde o saci Se banhava Onde o poeta Cantava Versos de amor Pra Yara Me leva contigo Andorinha Que passa por aqui Sozinha Me deixa no meu pé De serra Esse país É bonito Quando eu Soltar O meu grito É de amor Por minha terra Quero beber Água de coco Quero chupacana Caiana E a manga rosa Tirada do pé Quero a morena Tropicana Quero beber Água de coco Quero chupacana Caiana E a manga rosa Tirada do pé Morena Tropicana Quero ter sabor Onde eu nasci Era mata De cachoeira E cascata E acho De águas Claras Onde o saci Se banhava Onde o poeta Cantava Versos de amor Pra Yara Me leva contigo Andorinha Que passa por aqui Sozinha Me deixa no meu pé De serra Esse país É bonito Quando eu soltar O meu grito É de amor Por minha terra Onde eu nasci Era mata De cachoeira E cascata E acho De águas De águas Claras Onde o saci Se banhava Onde o poeta Cantava Versos de amor Pra Yara Me leva contigo Andorinha Que passa por aqui Sozinha Me deixa no meu pé De serra Esse país É bonito Quando eu soltar O meu grito É de amor Por minha terra Quero beber Água de coco Quero chupar Cana Cairana E a manga rosa Tirada do pé Quero a morena Tropicana Quero beber Água de coco Quero chupar Cana Caiana E a manga rosa Tirada do pé Morena Tropicana Quero Teu sabor Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Oh Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Todas as barras são santas E o francês apronta No meu coração Bela é o campo da sereia E pra jussara cheia Em dias de verão O vento soprando rasteiro Trazendo o bom cheiro Das coisas de lá São tantas lembranças Contidas que numa cantiga Não dá pra contar Oh Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Oh Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço Todas as barras são santas E o francês apronta No meu coração Bela é o campo da sereia E pra jussara cheia Em dias de verão O vento soprando rasteiro Trazendo o bom cheiro Das coisas de lá São tantas lembranças Contidas que numa cantiga Não dá pra contar Oh Maceió Agora estou sem endereço Pelo que sou Maceió Estou pagando preço